Meu Pai E me levou numa viagem Na janela da Maria Fumaz Eu era olhos de espanto Sete anos, setenta sonhos As paisagens do sertão Serras, veredas, rios Pontes, tapioca, as pães de ló De tão danado o trem Foi parar em Juazeiro do Norte De tão danado o trem Foi parar em Juazeiro do Norte As ruas eram arco-íris De um povo em Romaria Não me lembro que meu pai Tenha me dado um presente mais bonito Meu pai me levou numa viagem Na janela da Maria Fumaz Eu era olhos de espanto Sete anos, setenta sonhos As paisagens do sertão Serras, veredas, rios Pontes, tapioca, as pães de ló De tão danado o trem Foi parar em Juazeiro do Norte De tão danado o trem Foi parar em Juazeiro do Norte As ruas eram arco-íris De um povo em Juazeiro do Norte Não me lembro que meu pai Tenha me dado um presente mais bonito